O material apreendido é mostrado com exclusividade pela Polícia Civil, aqui dentro da TV Vitoriosa. A foto que vocês já têm é do Sr. Walter Barbosa dos Santos, ex-policial militar. Ele tinha patente de sargento, fazia parte do quadro da reserva da Gloriosa PM aqui de Minas Gerais, prestou serviço em Monte Alegre, Tuiutaba. Recentemente ele perdeu essa patente por conta de um tráfico de drogas e fazia agora toda essa situação, buscando armas e munições no Paraguai e vendendo na região. Dr. Luiz Antônio Minas, o senhor que já preside esse competente inquérito, o ex-policial vendia essas armas para quem? Segundo as nossas investigações, ele trazia armas e munições e remédios do Paraguai e distribuía para bandidos assaltantes aqui na região do Triângulo Mineiro. E após denúncias anônimas, os policiais civis, com apoio da Polícia Militar, conseguiram realizar a prisão dele, quando ele estava indo fazer uma entrega de munições na cidade de Capinópolis. Em concomitante, os policiais civis, juntamente com a Polícia Militar, adentraram na residência dele em Monte Alegre e encontraram mais munições e uma arma de fogo 9mm israelense. É uma arma de um poderio ofensivo muito grande, 9mm, fabricação em Israel. Certamente encomendada? Certamente alguém encomendou essa arma dele e ele ia fazer a entrega, mas nós conseguimos arrecadá-la antes dele fazer essa entrega. Qual a situação dele, até porque a esposa do senhor Walter também foi presa por você? Quando ele estava no Paraguai, ela depositava dinheiro na conta corrente dele para ele trazer esses equipamentos para a cidade. Vamos dar uma mostrada geral aqui desse apanhado, até porque a TV Vitoriosa mostra com exclusividade os remédios aqui, são os chamados estimulantes sexuais, munições de todos os calibres, um rádio HT, certamente, para monitorar as polícias, né? Exatamente. A informação que nós temos é que ele estava abastecendo assaltantes de carga, assaltantes de ônibus e outros tipos de assaltantes na região e ele equipava esses bandidos aí com HT, com rádio HT, com munições, com armas de fogo e alimentava também esses bandidos de informação privilegiadas a respeito de pontos de prática de delitos. Então, vamos lá, 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 vamos lá,